Paz deus a todos, a todos. E no 454 eu tinha gravado só a mão direita e esqueci dele. Aí estão me pedindo a mão esquerda. Então eu vou gravar a mão direita e a mão esquerda dele, tá? Vamos lá? Com o metrônomo, eu sei. Gente, nunca mais vou escutar os vídeos da casa porque eu não aguento mais escutar o metrônomo, gente. O metrônomo é muito bom. Muito, muito bom. A mínima dele é 104. Mas como é um hino que tá iniciando, eu vou fazer primeiro sem o metrônomo, depois eu faço com o metrônomo, tá bom? O Fá é sustenido, ok? Ré, Ré, Si, Ré, Ré, Mi, Ré, Ré, Si, Lá, Si, Lá, Sol, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Lá, Sol. Gente, minha garganta não pega esse Ré. Engraçado que eu consigo pegar o Si, mas eu não consigo pegar o Ré. Aí fica aquele Ré, sem o desafinadíssimo, tá bom? Ó, mão esquerda você vai pegar Sol com o dedo 2. O Ré e o Fá tá aqui em cima da mão de vocês, ó. Ré e Fá, ó. Mi, Sol também, ó. Mi, Sol. Sol. Tá aqui. E o Dó, Dó, você só vai abrir os dedão. O dedinho e o dedão. Aí vem com o dedo 1 pro Sol e segura o Sol aqui com o dedo 1, ó. E vai pro Sol lá de trás. Sol, Si, Sol. E vem pro Ré. Ré, Fá. Dedo 2 no Sol de novo. Sol, Ré e Fá. Tá aqui, ó. Mi, Sol. Dó, Dó. Sol. Vem com o dedo 5 pro Ré. Si, Lá, Dó, Dó. Sol, Si. Sol, Si, ó. 3 e 2 tá em cima do dedo. Sol, Si. Dó, Si, Si. Sol, Si. Sol, Si de novo lá embaixo. Dó, Dó. E vocês vêm com a mão pra trás e pegam Sol e Si aqui, ó. Fá e Lá, ó. Vocês só vão pra lá. Dedo 3 no Fá e escorrega o dedo 1 pro Lá. Ai, perdão. Fá sustenido. Sol, Ré, Fá. Tá? Sol, Ré, Fá. Mi, Sol. Dó, Dó. Sol. Vem aqui, ó. Ré. Si, Lá, Dó, Sol, Si. Pronto. Tá bom? Vou fazer de novo esse pedacinho aqui, ó. Porque ele é um dos mais complicadinhos. Então, vamos fazer Sol, Si. Dó, Dó. Aí vocês escorregam, ó. Dedo 2 pro Sol e dedo 1 pro Si. Aí põe o dedo 3 em cima do Fá sustenido, que eu tinha esquecido. E escorrega o dedo 1 pro Lá, ó. Põe Sol de novo. Ré, Fá. Sol, Ré, Fá de novo. Mi, Sol. E Dó, Dó. Tá? Eu fiz esses 3 últimos... 3 primeiros compasso do último pentagrama. Tá bom? Se vocês forem estudar, mas às vezes confunde um pouco, porque eu não falo o primeiro pentagrama e o segundo pentagrama. Quando eu vou lembrar, gente, já foi. Tá bom? Segue o dedilhado dele. Vocês vão, tipo assim, passa um pedacinho do vídeo, para a mão, marca o dedilhado. Tá? Esse dedilhado é muito importante. Igual eu falo, a mão de baixo a gente não olha quando vai tocar. Porque não tem como você olhar a mão de baixo, a mão de cima, o dedilhado, e ainda olhar para a mão de baixo. Então, decorem o dedilhado da mão esquerda. Fica fácil. Tá? Esse hino, os dedos, tá tudo em cima aqui, ó. Tá um em cima do outro. Não precisa... Ah, eu vou lá. Só vai lá atrás, quando você tem que pegar o Sol aqui, ó. Tá vendo? Sol, Si, Sol. Voltou? Ó, os dedinhos, tá tudo certinho, ó. 2, 5 e 3, 2 e 4, 5 e 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1. Já tá aqui, ó. O dedo 5 já tá no ré, continua no ré, pega o dedo 1, no do. Sol, Si, 3 e 2, ó. Já tá aqui. Entendeu? Então, tá tudo aqui, ó. Não precisa ficar indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Já atrasa. Tá? Eu vou contar ele. Eu vou fazer a linguagem rítmica dele com o metrônomo, tá bom? Só que a velocidade dele é 104. 4, 5, 6, aí, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, lá. Sol, Sol, Mi, Ré. Peraí, gente, calma aí que eu tô perdida. Eu não vou voltar esse vídeo que já tem 5 minutos e eu já tô ficando rouca de tanto falar, porque eu já gravei 5 hino hoje. Então, perdoa, vamos voltar de novo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, lá. Sol, Sol, Mi. Entenderam? Onde vai cair o primeiro tempo, onde vai cair o segundo tempo. Agora, eu vou fazer a linguagem rítmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 20. Tata, tata, tita, 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 t Tá bom? Ó, tá, 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 ti, tá, 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 então ó, tá, essa aqui, tá, e essa vai cair no ti, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, tá, tá, porque essa é mínima pontuada, 3A, aqui vocês vão fazer igual tá aqui, tá bom? Aqui vocês vão fazer, tá, ti, tá, ti, ó, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, só que esse tá, ah, é só pra vocês acostumarem no começo, depois tentem ligar, ó, tá, 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 ti, agora vai acostumar, tá, tá, ti, tá bom? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? E é um hino bem fácil, bem gostoso pra tocar, tá bom? É um dos hino que a gente mais ama, cantar e tocar. A linguagem rítmica dele parece que tá rápida, mas não tá. Então, vocês podem tocar falando a linguagem rítmica, podem marcar a linguagem rítmica aqui, tá, marque a linguagem rítmica aqui, marque os tempos em cima, pra vocês saberem. De preferência, eu gostaria que vocês não tocassem falando, contando os tempos, mas cada um respeite a sua instrutora ou seu instrutor. Eu prefiro que vocês toquem falando a linguagem rítmica, que é melhor. Tá bom? Treinem bastante, vão por etapa que a gente chega lá, ok? Coloquei o dedilhado pra vocês, da mão direita, tá bom? Na mão esquerda, vocês sigam. Peraí. Prontinho, coloquei o dedilhado da mão esquerda também, ó. Tá? Igual eu falei, o dedilhado da mão esquerda que eu coloco e da mão direita é sugestão. Tá? Se vocês acham que tá muito difícil, adapte o dedo ao que vocês acham que fica melhor. Ó. Tá bom? Mas o dedilhado cinza, que é do Inário, não pode mudar. É próprio dele, só se for um caso, assim, muito extremo, igual eu tava tocando aí. O 7, tem um pedacinho lá que é impossível fazer aquele dedilhado. Quer dizer, o Iníteiro, de trocentas notas, trocentos dedilhados, mudei um. Então, mas sim, em último caso. Tá bom? Mas caso contrário, sigam o dedilhado e decorem. Tá? Garanto pra vocês que no quinto hino que você estiver tocando com a mão de baixo, você já decorou o dedilhado inteiro do Inário com a mão de baixo. Tá bom? Estudem bastante. Tá? Eu fiz o francês, o sofejo italiano, mas o francês tem vídeo explicando o sofejo francês dos compasses 6x8. Tá? Tem uns vídeos direto de sofejo que a mão tá explicada certinha. Que lá eu faço com mais paciência, com mais tempo. Tá bom? Se for pra contar esse hino, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que pula pra próxima nota. E assim vocês fazem, ó. Se tiver sem mínima pontuada, um, dois, três, próxima, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Onde tiver a mínima é dois tempos. Mas como ela tá no quarto e no quinto tempo, quatro, cinco, colcheia no sexto. E esse hino, ele é inteiro contado assim. Tá? Do mesmo jeito que tem aqui, ó. Tem aqui pra baixo. Aqui tem vários deles. Tá bom? Ó. Aqui onde tem a ligadura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele é inteiro assim. Acabou, fechou o compasso, volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai inteiro. Só quando chega aqui no final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Anota inteira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na verdade, nem assim, é só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A de três, um, dois, três. A de dois, um, dois. E a de um, um. Tá bom? Treinem bastante. Orem bastante pra Deus abrir a mente. Tá? Que depois do quinto hino fica fácil. Não desanima, não. Porque Deus sempre vai ajudar a gente. Se a gente se pôr a caminho. Né? No caso, pôr as mãos. Deus vai pôr a dele. E vai ajudar que a gente aprenda. Tá bom? Que o objetivo desses vídeos é ajudar. Tá? Não é passar em cima da estrutura de vocês. Não. É ajudar. Tá certo, gente? Deus abençoe a todos. Já é uma e dez da manhã. Tá bom? Agora eu vou dormir porque eu já tô ficando rouca. Tá? Faz Deus a todos e a todas. Tchau.